Oi gente, o vídeo de hoje foi um vídeo de faxina. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no meu canal. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, caso você queira ir lá dar uma conferida. E espero que vocês gostem do vídeo. Eu mostrei também a minha comprinha do mês. Uma coisa simples, básica, mas pra mim é o necessário. E é isso, gente. E vamos lá pro vídeo, né? E é isso, gente. E é isso, gente. Então, gente. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do mês. Então, eu comprei três pacotes de açúcar. E vai dar e vai sobrar ainda pro próximo mês. Comprei esses dois molinhos de tomate. Não comprei o macarrão, porque o macarrão já tem o ali guardado. Comprei também esse doce de goiaba pra me comer com uma bolacha de creme crack, que eu adoro. E a bolacha tá ali guardada também. Comprei esses cinco pacotes de cuscuz, porque eu como bastante cuscuz. Cuscuz. Cuscuz e ovo. É uma das coisas que eu mais como. Aí, comprei Nescau também. Eu nem como tanto, gente. Mas, às vezes, eu gosto de botar na vitamina, né? Sim, aí, café. Eu comprei três pacotes. Eu bebo bastante café, então vai dar, mas dá pra passar o mês. Aí, eu comprei três pacotes de leite também. Gente, eu compro tudo que tá na promoção. Aí, também comprei um creme dental. É, gilete. Comprei a acetona, gente, porque a minha já tava acabando. Comprei essas duas pedrinhas pra botar no vaso sanitário. Eu gosto dessa. Também comprei isso aqui. Eu não sei o que que eu vou usar, mas eu comprei porque eu pensei, vai servir. Aí, comprei também esse pacote de papel higiênico. Gente, eu não passo. Eu passo um mês com um pacote desse, com doze rosas. Esse mês, eu vou tentar passar mais, porque é muito papel higiênico pra uma pessoa só. Comprei também essas duas águas sanitárias. Elas vão dar pra passar um mês e o próximo mês também, porque eu não uso tanta água sanitária assim. Ainda faltou comprar o detergente e óleo e margarina, que eu esqueci. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Hoje eu vou trocar o lençol da cama Toda vez eu não troco no vídeo Aí minha mãe falou Lívia, o povo vai achar que eu não troco o lençol da cama Aí hoje eu vou trocar pra vocês verem Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands, through thealling And on and on I don't want more In the wastelands, through the corpses And on and on We'll go Through the wastelands, through the witches And on and on We'll go Through the wastelands, through the inhabitants Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I don't wanna know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon And on and on we'll go Through the wastelands Espero que vocês tenham gostado da minha faxina Então já vai deixando logo aí o gostei pra mim Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!